São Paulo entrou na briga pelo Brasileirão? Eu já vou deixar meu comentário aqui, que eu acho que sim, hein? Acho que o São Paulo aí tem um elenco muito bom e parece que viveu uma fase turbulenta ali, alguns jogos que a gente falou, meu Deus, cadê aquele São Paulo de 13 jogos invictos? Mas parece que voltou agora, hein? 2x1 em cima do Atlético Paranaense, depois já tinha antes, né? Um 3x1 no Morumbi contra o Bahia e se coloca lá em cima novamente na disputa, não é não, rapaziada? Bom, desde 2009, todo ano que tem o Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Ah, mas meu Deus, até com aqueles times horríveis, cara... É, eu achava. Eu perdi a esperança quando a gente perdeu em 2020. Aquele Brasileirão acabou comigo, cara. E agora o São Paulo tá aí em quarto lugar. Eu acho que não é pra gente colocar já o São Paulo como gol super favorito, meu Deus, vai brigar com o Palmeiras e o Flamengo. Mas ali, correndo por fora, dando aquela olhada, falando, hum, então quer dizer que o Flamengo perdeu um ponto ali, aí o São Paulo ganhou um ponto acolá e por aí vai. É aquilo que eu falei nos outros episódios que o São Paulo perdeu, né, pro Cuiabá e Vasco, que eu tava muito irritado porque eu não aguento mais ver o São Paulo entrar em Campeonato Brasileiro pra ser coadjuvante, brigar no meio de tabela... Sem vontade nenhuma, né, cara? Sem vontade, é, tratando o Campeonato Brasileiro como segunda opção e ficando em oitavo pra baixo, né, muitas vezes brigando pra não cair, né, nos últimos anos. Isso que é o problemático, né. O São Paulo é como falei, o São Paulo... A posição de São Paulo é brigar nas primeiras posições, brigar no G6 pra cima, né, no mínimo. Não é assim, ah, você quer que o São Paulo termine no G6, eu quero que o São Paulo seja campeão, o torcedor quer, né. Mas a questão é, o São Paulo tem que ao menos se... se colocar no Campeonato Brasileiro nessas posições. Estar ali, próximo, no mínimo a três pontos do líder, três, quatro, brigando ali, pra justamente a gente chegar aqui e comentar. E aí, briga pelo Campeonato Brasileiro? Se conseguir se manter, sim. Se chega nas últimas rodadas lá, o São Paulo tá a três pontos do líder. Oxi, por que não? Pode brigar pelo título. E se não ganha, ao menos tá lá um G4, sabe? Pelo menos se garante uma classificação pra Libertadores, que é o mais importante ali no quesito financeiro, né, e objetivo esportivo. Então, o São Paulo acho que entendeu esse recado aí, porque as partidas contra Cuiabá e Vasco foram realmente assustadoras, né. Mais ainda pelo desempenho em campo do que pelo resultado, ainda mais o resultado foi trágico, né. Não, contra o Vasco ali, cara, sério. Pra ser campeão, tem que ganhar ponto fora de casa. Ganhar partida fora de casa e, se não der, empatar. Agora, o São Paulo perdeu ali, perdeu pro Vasco uma partida que era ganhável, era um jogo que era pra ter ganho fora de casa. Saiu na frente. E perdeu pro Cuiabá um jogo que era obrigatório a ter ganho em casa. E se o São Paulo tem essas duas vitórias... Mas ganhou um jogo muito difícil, Josu. Ganhou um jogo muito difícil ontem. Não, eu sei, eu sei. Ontem não era obrigação nenhuma. Ontem eu tava assistindo e foi até um bom jogo. Eu gostei do jogo. Eu sabia que era confronto direto também, os dois times muito próximos na tabela. O Atlético Paranaense invicto em casa há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que, se o São Paulo tem as duas vitórias anteriores, o São Paulo era praticamente líder empatado com o Flamengo. O São Paulo tá seis pontos do Flamengo hoje. E até na liderança empatado. Ô, Josu, não só essas vitórias. Eu vou falar outras vitórias que o São Paulo poderia ter... Não, mas aí contra o Fortaleza... É aí que eu tenho... Meu Deus. Não. Ah, não. Isso aí... Não, não, não. Tô contando só o Zubildia. Só a Valeira do Zubildia. Beleza, então. Internacional 0, São Paulo 0. Que o São Paulo foi roubado, aquele gol do Caleri. Ah, verdade. Não, mas aí tá acostumado, cara. E Corinthians 2, São Paulo 2. Eram seis pontos aqui. Ah, culpa do Carlos Miguel, né, cara? Não, mas... Essa sequência, essa sequência... A gente, antes de começar, eu já falava... Isso aqui é sequência de 12 pontos. Não que vá fazer 12, mas a expectativa era de 12 pontos. Não, legal. O São Paulo fez dois. E o São Paulo fez dois, é. Era Corinthians, Cuiabá, Vasco e Bahia. Mas Inter... É, contra o Inter, contra o Corinthians, é até... Contra o Inter, beleza. Falha humana da arbitragem. Não é o que eu posso fazer. Era pro São Paulo ter ganho. E contra o Corinthians, o São Paulo... E o São Paulo jogou bem. O São Paulo merecia ganhar, mas aí o cara vai lá e cata a bola daquele jeito que ele catou lá, o goleiro lá. Não tem o que o São Paulo possa fazer. Não tem o que o São Paulo possa fazer.